Música Fala pessoal, aqui é o FJ trazendo mais um vídeo no CSA É muito palhaço, olha só Estou jogando hoje com o JVM que está sendo descreuzado ali E o Atum Eu acho que vou colocar de 18, maior de 18 esse vídeo aqui Ou aquilo ali está pegando espírito, né? Tudo bem Ah não, acorda, vamos acordar para o vídeo Para, Guizinho, para Dá licença, não estou sabendo isso aí, né? Nossa, cara A profissão hoje é de bombeiro, para você conseguir elas tem que estar leve de 200 E ir lá na agência de empregos, lógico, colocar profissão, escolher bombeiro e vir aqui na HQ em São Fiel Bora lá todo mundo trocar roupinha e ficar todos peluzinhos aqui juntos Agora, a gente tirou roupa para dar uma tripadinha, agora vamos botar roupa para trabalhar Primeiro relaxamos a roupa Primeiro relaxamos, agora vamos Vai com um diferente aí, gente Eu vou de negão Bora já estar bem, vem Eu vou de negão Eu vou botar a mangueira em você Beleza Ok Vamos fazer o seguinte Como não tem esquema de mega incêndio Para de fazer isso, ô psicopata Bom, beleza Só informando galera, o pessoal, esse mod que eu estou usando aqui de textura da neve está disponível lá no servidor Só demonstrando aí, já está começando a entrar no naibe de natal Só isso aí FJ, a gente tem que ir lá atrás ali e dar um barra próximo incêndio Eu sei Vamos lá Vai, vai, antes que esse cara te exagere mais Vou pegar os caminhões já para encostar lá e deixar os documentos do caminhão, né Porque eu sou Tem que ir lá atrás ainda? Tem, tem Tem que ir aqui dar o próximo incêndio Deve estar aqui cada um Próximo Ih, próximo com C, mas tudo bem Próximo É, complica Barra próximo O meu vai ser em Blueberry Incêndio O meu vai ser em Gillymore O meu vai ser em Red Set West Lá no lugar dos staff Então vamos lá então, né O jeito é ir trabalhar Ai Relaxar Eita confusão O meu está com som de bombeiro aqui no Brasil, né Eu não, o meu não está com som real Não é não, o meu está com som de pobre Nem som tem É, essa Não, depois eu também quero Esses espectros são os seus rios E o, o outro JVM Eu nem quero Eu vou deixar Eu vou passar depois Vocês vão ver no vídeo É, galera A profissão, ela é bem simples Eu vou deixar o JVM falar um pouco Depois o, o atento Ih, bombeiro atrapalhando Atrapalhando mesmo aí O cara igual um Olha aí, eu como que eu O cara contou É, então É uma profissão bem simples, né Para a level 200 Mas aqui eu já vi que é uma profissão Era meio esquecida pelo povo O povo não usa Muita profissão Mas é uma profissão simples Muito fácil de usar, né Você só precisa ter a level 200 E lá Para pegar o uniforme E, tipo E dar o próximo incêndio Vai no local lá E no local para pagar o incêndio Na hora que você voltar Você já vai ganhar seu dinheiro É bem simples Bom Lembrando também Que o incêndio que você paga É O livro tem que ficar clicando Quando você chega Você dá barra e estacionar E fica clicando E quem, sim Isso aí E por exemplo O carro tem um escuro também, né É Tem que estar perto e tal E se você perder o caminhão na volta Já era seu dinheiro, tá vendo Se você tiver apagado o incêndio Você pode ir lá Mas se... O que acontece Tem um detalhe Você coloca o próximo incêndio Se ficar muito tempo sem Sem ir Vai sumir, tá Mas não pega fogo Não pega fogo mesmo Tá pegando fogo, bicho Encontrei alguém aqui Quem quer que está aqui Que passei por aqui Eu tenho um pior caminho Eu errei o caminho Acho que não você não Acho que eu ia Não Não, tô indo para lá Ah, então Eu tenho um lugar do Belly O Belly é aqui para o Leicentro Eu viajei no caminho O meu lugar é para ir mesmo Para onde eu vou É para o meu lugar Nossa, meu nome é Eu acho que vai ficar Eu vou até chegar O lugar arrasou, né O ícone vermelho Tem um cara aqui O ícone vermelho ali atrás Quem que disse que eu acho O que que foi o É difícil de diferenciar Eu tô dando grip aqui ó a cidade do cara é bonita cara estacionar e sair clicando agora eu não preciso mais da sirene porque eu já apaguei o incêndio e agora eu tenho que voltar pra HP você olha o incêndio ali? não cheguei ainda demorou vocês olham a casa ali e perguntam ah mas se tiver pegando fogo a minha casa isso vai me atrapalhar alguma coisa? a resposta é não realmente daí vai só ajudar os bombeiros vai meio que ser uma simulação pode chegar na sua casa pegando fogo você não vai morrer nem nada do tipo aí você pergunta mas por que o administrador não coloca vai dando fogo químico ou faz alguma coisa assim um simples motivo que eu creio seria imagina você você é bombeiro tá lá na sua casa você coloca o próximo incêndio e dá incêndio na sua casa e você nem pã você acaba de entrar no serve e por causa do fogo você morre porque você nasce perto da porta né daria problema daria problema e atrapalhar bastante o jogador mas isso não impede o outro jogador ver que está pegando fogo isso que é legal os outros jogadores conseguem enxergar que está tendo fogo aí na casa dele ou do barrigo ou onde estiver passando beleza? é uma produção muito bacana bombeiro que dá um dinheirão no final assim dependendo da distância que você for você consegue bastante dinheiro é eu já cheguei a tirar aqui nas profissões 3 mil aqui em Guardiandar a profissão é ótima para andar, para dar a volta assim e vou ser sincero é uma das melhores profissões que eu acho do serve para leve ou baixo que ela não é tão leve ou tão alta assim ela é muito legal se você estiver com seus amigos vocês podem estar aí conversando entre eles brincando de carrinho baixo e baixo né mano apagando incêndio se tivesse muito bombeiro você ia ver o caos que ia ser bombeiro não tem nenhum para para ninguém não regaça mesmo regaça não tem que encontrar a mão certo se você ver um bombeiro não fique na frente é a única coisa tipo o que ele não vai fazer é parar para você isso é ai ai estou chegando já demorou já estou aqui praticamente em frente da HQ esperando vocês engraçado que o bombeiro aqui ele apaga o fogo e vem buscar para pegar fogo é parece igual as ambulâncias do GTA modo história mata 200 pessoas para salvar a vida de um bala para salvar um eu estou dando aqui barra final outro no detalhe também sempre que você for pagar um incêndio dá o barra finalizar não dá para você dar próximo incêndio porque ele não vai contar o incêndio anterior aham isso ai peguei aqui estão chegando estou escutando a ambulância ambulância não o bombeiro chegando apontei o carro para variar né ai o outro chegando também a cooperação de bombeiro a cooperação de bombeiros de São Andres agradece sua contribuição com a mesma veja abaixo o valor recebido pelo seu trabalho R$1.754 eu também ganhei isso também ganhei mais ou menos isso ai nosso local foi perto nossa cidade sim sim eu acho que vai ganhar mesmo R$2.500 nossa ganhei R$2.500 R$2.500 do fato que ele foi mais longe um detalhe igual vocês viram que eu fui em um caminho um pouco mais longe é que eu virei um caminho na rua errada não adianta você fazer o pior caminho que comando é esse? é um mod meu Deus é sarra agora daqui a pouco só falta vir outro atrás então onde o que que é isso cara o cara me agarrando aqui seu tarato sai de mim o que que é isso é até graça e massa fera agora eu to no vídeo o que que é isso Jesus o servidor ta escrito o que que é isso o treino do nada brota graça mas então é voltando aqui não adianta você pegar o maior caminho que você não vai ganhar mais por isso porque tem um caminho definido lá você tipo assim ah vou dar uma despertinha pegar Loi Santos seu destino é em San Fierro você vai pegar Loi Santos Las Venturas e vir para San Fierro você vai receber a mesma coisa não vai adiantar e eles estão numa garra a garra aqui pegando por trás tá tá um negócio bem 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 gay essa coisa é uma profissão muito bacana e dá um dinheiro bacana então vale a pena você chegar aí na profissão aí tá porque é uma profissão que não tem muitas pessoas trabalhando e isso é ruim né mas vão ainda chegar na profissão que é muito dinheiro e para quem gosta de andar no mapa é a melhor opção sim quem sabe futuramente dependendo se tiver muita gente a gente não consiga às vezes até melhorar a profissão colocando a profissão também alguma algum comando que tem algum comando aí para poder você poder apagar incêndios com seus amigos e ir no mesmo destino e o sender ser maior então é que a gente estava conversando rapaziada tipo aí você pode apagar um mega incêndio igual a gente estava falando e tipo levar um incêndio que leve 3 caminhão de bombeiro coisa assim entendeu pessoal que leve aquele caminhão de bombeiro que tem no GTA mas não teve no modo história né que só tinha nos arquivos que o nome dele é Firela eu acho que é Sfairela aí nele é um caminhão de escada entendeu que a gente pudesse usar para umas operações mais mais legais a não ser só apagar fogo também e então eu acho que isso cumprimentaria também bastante na profissão tem alguma coisa para falar tu você ficou quietinho eu quero falar que é o seguinte já que eu sou bombeiro vou apagar seu fogo agora vem cá oxe vem cá depois do vídeo deixa isso depois do vídeo então espero que vocês tenham gostado do vídeo eu não vou fazer outra outra corrida pelo fato que é praticamente vai ser a mesma coisa mas tá aí uma ideia nossa e também como funciona a profissão beleza valeu aí e e um rapaz aqui chamado Fênix pediu um salve beleza valeu aí Fênix do Hotdog Hotdog bom vou tomar mais um tempo seu prometo que vai ser menos de um minuto para passar algumas informações primeiramente se você chegou a ver o vídeo todo eu já agradeço de cara porque esse é nota 10 se não é inscrito no canal se inscreva que isso vai me ajudar bastante deixe seu feedback do like deslike o que você achar melhor eu só precisaria para dar uma noção como que está aí no trabalho comente também deixe uma opinião uma sugestão o que você quiser só respeita a galera aí para não falar palavrão ou coisas que possam entender algo assim tá também acesse o link na descrição dos parceiros que os vídeos deles são bacanas acesse lá também que tem meu contato alguns vídeos tem links e downloads dependendo do conteúdo alguns não tem beleza só informação mesmo e as redes sociais beleza então espero vocês até o próximo vídeo valeu